E nós estamos recebendo uma especialista em mobilidade urbana, a doutora Nícia Formiga. Boa tarde. Boa tarde, Amadeus. Doutora, afinal de contas, para ter o ar-condicionado, a tarifa tem que ser maior ou não? Obrigatoriamente, não. Por quê? Depende dos acordos que vão ser firmados entre o poder público e os donos das transportadoras. Certo. Mas me diga aqui, por exemplo, um ônibus tem ar-condicionado e o outro não tem. Esse que tem o ar, ele é mais caro para a empresa? Por quê? Sim, ele é mais caro para a empresa. Por quê? Pelo custo de manutenção e também porque o ar-condicionado aumenta o gasto de combustível. Então aumenta o consumo de combustível e tem que fazer a manutenção do aparelho. Do aparelho. Então realmente os gastos aumentam. O porquê eu falei que obrigatoriamente não aumentaria a tarifa? Porque depende de como você vai fazer esses acordos. Existe hoje no Brasil, já está tramitando na Câmara Federal, um projeto de lei desde 2013 para que todos os ônibus do Brasil sejam com ar-condicionado, independente de lei municipal ou não. Mas dentro dessa lei vai ter uma desoneração de alguns tributos que as empresas de ônibus pagam. Para que a tarifa não aumente? Para que a tarifa não aumente. Só que ainda o Estado está tramitando no Congresso. Desoneração quer dizer a empresa vai pagar menos imposto. Isso. Sei lá, paga o que? Paga o que? Ele vai do IPI, quando compra o ônibus, paga o ICMS. ICMS, reposição, a própria aquisição do ônibus também. A própria aquisição do ônibus. Bom, o governo federal, o estadual, o municipal, o governo, diminuiria o imposto do empresário para que ele mantivesse o valor da tarifa. Exato. Agora, o Raimundo, o Chico Lima, explicou aí que conversou com o empresário que faz linha aqui de Timon e que alguns circulam em Teresina também. Ele disse lá, o empresário disse para o Chico Lima que não, que lá ele tem ar-condicionado e não precisou aumentar a tarifa. É, depende de como foi feito realmente esse acordo que foi feito entre a empresa e o governo de Timon. Mas, assim, realmente ele onera um pouco mais. Porém, dentro da frota de total de ônibus, em geral, nas cidades que já implantaram a lei de obrigatoriedade, as tarifas tiveram um pequeno acréscimo entre 3% a 4% de aumento na tarifa. Então, isso tem que ver como é que vai ficar em cada local também. As distâncias que você vence também, Timon, um pouco menor do que a Teresina. Então, as distâncias que os ônibus percorrem são menores. Picos também tem, não é? Eu não tenho certeza. A informação aqui, Picos também tem. O pessoal de Picos já passou a informação para a gente que lá tem. Tem onde? Se Picos pode ter, por que que Teresina não... Teresina deveria ter. Já deveria. Já deveria ter. A senhora compartilha o pensamento de uma telespectadora lá que falou ao vivo, uma usuária ali. Não, nós estamos atrasados, já devia ter algum tempo. Sim, inclusive também, Amadeu, por questão de saúde pública, das pessoas que trabalham no ônibus. Motorista, cobrador. Motorista, cobrador. A medicina do trabalho, já tem, existem alguns artigos que falam a respeito, que 40% das pessoas que trabalham nos ônibus, eles têm estresse e também excesso, né, por conta do calor, problemas de saúde devido ao calor. Então, é necessário realmente, é questão de saúde pública para quem, para os trabalhadores também do transporte. E a senhora vê, não é, doutora, que a senhora é especialista nessa área. O mundo todo, o Brasil vai acabar indo também, não tem jeito. Privilegia hoje o transporte de massa, coletivo, que muitas pessoas estejam usando. O trem, o metrô e o ônibus, que é o nosso aqui mais preponderante. Aí, como é que você vai querer que alguém que é da classe B passe a usar o ônibus se nem a ar-condicionar dele? Exatamente. Não tem conforto zero. Exato. É um outro fator que... É um desincentivo, né? É um desincentivo. Aí, porque todo mundo vai sair de carro, cada um com o seu carro, aumenta a poluição, é ruim para o meio ambiente, é ruim para tudo, né? É ruim para tudo, até para a própria mobilidade, né, que você, com mais carros nas vias... E toque os carros de gente, as ruas de carro. As ruas de carro. Exatamente. Então, é um incentivo, a gente tem que ter transporte público de qualidade para dar privilégio realmente ao transporte público e não ao carro de passeio. Então, nós precisamos realmente investir no transporte público. Então, é necessário, aqui em Teresina, é fundamental que os ônibus tenham realmente ar-condicionado. Doutora, os vereadores estão discutindo o seguinte aspecto. O nível, a intensidade da climatização dos ônibus, 50 por ano, 100, a metade agora, a outra metade depois, essa discussão tem sentido? Ao meu ver, não. Ao meu ver, Teresina é precisa, é urgente, né? Como eu já falei, é questão de saúde também. Então, assim, não tem sentido ficar colocando quantos por cento você vai aumentar na frota. Na verdade, deveria ser uma coisa que viesse de uma forma completa. Claro que é difícil fazer isso. A gente também tem que pensar para que não inviabilize o transporte público em Teresina. Por isso, essa questão de fazer uma gradação dessa quantidade de ônibus. O ideal realmente seria que viessem todos de uma vez. Mas nós sabemos que realmente pode comprometer a viabilidade para as empresas que estão fazendo o transporte público. Outro ponto, doutora. Claro, o ônibus, quando ele vem de fábrica com ar-condicionado, perfeito. Mas, o ônibus que é antigo, a adaptação para a refrigeração funciona ou não? Funciona, mas não é o ideal. Porque, nesses casos, o aumento, o custo é muito maior. Por exemplo, o combustível vai aumentar em 50%. Então, não é o ideal que você faça essa adaptação. Realmente, o melhor e o correto seria já vindo de fábrica. Doutora, muita participação aqui dos telespectadores. Um diz, olha, os assentos dos ônibus são igual a brasa, quando a gente entra, deveria já ter o ar-condicionado. Muitos timonenses aqui opinando, dizendo que lá não houve aumento da tarifa, que já está mais avançado que Terezina. E alguns aqui perguntam se não daria para adaptar esse projeto e colocar alguns ônibus, quem preferisse o ar-condicionado daqueles ônibus, pagasse um pouco mais e mantivesse outros como opção mais barata, sem o ar-condicionado. Isso era uma, como o Amadeu já falou, já houve no passado, essa questão de colocar os ônibus... Eu acho que cada um fazendo a sua colaboração chegaria a um senso comum e daria para colocar os ônibus aqui em Terezina sem muito prejuízo para ninguém, né? Se todo mundo remar para o mesmo lado... Exatamente. ...dá certo mais rápido. Exatamente. Doutora, eu quero agradecê-la pela presença aqui com a gente, pelas informações que a senhora nos trouxe sobre esta polêmica do ar-condicionado nos ônibus. Eu é que agradeço o convite e estou sempre à disposição para contribuir aqui com o programa. Obrigado.